Pespinhos quites, meias de carche, alemão Minha irmã para ainda de ser artificial e mostra que é mulher africana Linda, bem-vinda, educada, negra de cara pinhadura Tira, tira essa peruca, tira, tira esse mercado Tira, tira esse custis, fica mais linda de natural Tira, tira essa peruca, tira, tira esse mercado Tira, tira esse custis, peque, agora basta pra agradecer África, África, se cruza África, África, vai pra agradecer África, África, tá falante Tá falante Tá falante Tá falante Na liga que critica nosso antepasado, nosso cabelo é vida Na liga que critica nosso antepasado, nosso cabelo negra é vida Tira, tira esse mercado Tira, tira esse custis, fica mais linda de natural Tira, tira essa peruca Tira, tira esse mercado Tira, tira esse mercado Tira, tira esse mercado Agora basta pra agradecer África, África, se cruza África, África, vai pra agradecer África, África, tá falante Ela não precisa usar menos Ela já tem bem natural Ela não precisa usar menos Ela não tem pela especial Menti, meti, meti, tira, tira Tira, tira, tira Menti, meti, tira, tira Tinta ou metas, piscales Metas, piscales, tira, piscales Vamos metas, piscales, tira, piscales Vamos metas, piscales, tira, piscales Menti, meti, tira, piscales Menti, meti, tira, tira, tira Tira essa peruca Tira, tira esse mercado Tira, tira esse custo É que agora basta pra agradecer África, África, de que amruz África, África, vai pra agradecer África, África Tá falaké, tá falaké, tá falaké É, o chiqueno, tá Tá falaké, tá falaké, tá falaké Solta Galho Music É, o chiqueno, tá falaké É, o chiqueno, tá falaké É, o chiqueno, tá falaké É, o chiqueno, tá falaké